Fala família Alrabone, a família mais chata com carro do Brasil! Vamos junto hoje com mais um vídeo no padrão Alrabone, aquele padrão para quem é chato, nojento e insuportável com carro, no melhor de todos os sentidos. Esse vídeo é para oficializar, anunciar oficialmente mesmo o novo mascote da Alrabone e o porquê eu fiz essa escolha. Além disso, você vai ver também nesse vídeo o batismo desse carro, a primeira lavagem dele e as coisas que a gente precisa observar em um carro novo para poder até projetar o que será feito nesse carro daqui para frente em questão de cuidado de estética e conservação automotiva. Primeiro, eu quero te falar por que eu escolhi esse carro. Há muito tempo eu já queria um carro de tração traseira, cheguei até a olhar um chevetinho capa de revista, mas apareceu uma oportunidade de pegar esse carro aqui. No lugar dele está indo embora o Corolla, então agora a Mercedes volta a ser o nosso carro do corre, é o carro do dia a dia e esse aqui é um carro esportivo, só tem em dois lugares, ele vai ser o carro de passeio, o carro de rolê, literalmente o mascotão, apesar que a Mercedes também é capa de revista, né meu padrinho? Esse carro é um carro de tração traseira, rolou essa oportunidade, o 370Z da Nissan não foi vendido pela Nissan no Brasil, somente o 350Z. Os 370Z que existem são carros que vieram com importação independente, 328 cavalos de motor, por ser tração traseira, será uma autoescola para mim, entendedores entenderão. Além da exclusividade desse carro, de só existir aqueles que vieram de importação independente, essa cor só existe em quatro no Brasil, é a Black Cherry, é uma cor que é a cereja negra, ela é muito exclusiva e tem um toque muito especial. Só que esse carro tem alguns detalhes, que me deixou na dúvida, se eu pinto ele todo, porque eu não vou conseguir conviver com esses detalhes, ou se é um carro que eu vou simplesmente fazer uma customização, igual a gente fez na Mercedes ou coisa do tipo. Inclusive você pode deixar a sua sugestão aqui nesse vídeo. É a cor exclusiva, então dá dó de fazer a mudança de cor, pintar a gente vai mandar nos caras mais top que tiver, que é os caras que já trabalham junto com a gente há muito tempo, então eles vão manter a integridade da cor. Mas eu estou realmente na dúvida, se eu faço uma customização com mudança de cor, fazendo um envelopamento igual eu fiz na Mercedes, que fica muito bonito, ou se eu mantenho a cor original, mas para isso eu vou ter que repintar o carro. Então, eu inauguro para vocês, eu lanço oficialmente o nosso 370Z. Não escolhi o nome dele ainda, mas agora também é momento para isso. Se liga só nesse carro, que coisa mais incrível, e depois vamos para a lavagem dele. A primeira coisa é descontaminante ferroso nele, então a gente vai jogar o descontaminante ferroso. Qual que é a ideia do descontaminante ferroso? O ideal, inclusive, galera, é jogar ele depois que a roda está lavada, porque a limpeza tira a sujeira normal, o descontaminante ferroso vai tirar as partículas ferrosas da roda, ou seja, ele cai na partícula ferrosa, você vê que é um produto transparente, e olha lá no disco, por exemplo, ele já está roxo. Talvez não seja novidade para muita gente, mas você que está vendo esses vídeos pela primeira vez, já vai ver que ele começa a ficar roxo. Olha lá, em alguns lugares. Ele pega toda a pastilha ferrosa, toda a contaminação ferrosa, que é aquela contaminação que vem do pó da pastilha, que vem do asfalto, que os carros acabam deixando ali, sobe para a roda e vai impregnando, e a lavagem não consegue tirar. Essa contaminação ferrosa deixa a roda sem brilho, deixa a roda com aspecto mais opaco, e olha lá que legal. E aí depois que a gente vem e joga água, simplesmente por jogar água, a roda já vem fazendo essa limpeza. É muito da hora, olha. Olha ali. E quanto mais a gente deixar, melhor é. A dica é, não deixa esquentar, não deixa jogar, não joga com a pintura quente, com a roda quente, tá? A pintura da roda quente. Outra coisa, você pode usar na pintura do carro, sem problema nenhum. Sempre preze apenas, pela superfície onde você vai jogar, estar fria. Fechou? Olha lá, ó. Gente, olha isso que trem mais legal, velho. Sinistra, né? Agora vamos jogar água para ver o que vai dar. E chega a ser bonito de ver, se liga só. Meu Deus do céu. Olha isso. Zero. E aí pode ser que você vai ter um cantinho, outro que você tem que catar, mas olha isso aqui. Praticamente zero. que sinistro, tá? Olha os cantinhos. Os cantinhos que garra muito, né? Chato de limpar a roda, olha os cantinhos, olha eles aí. Tudo limpinho. Ui! Você é louco, galera. Inclusive, galera, essa é uma roda... É uma roda raiz. É... É uma roda raiz. É uma roda forjada. Chegou a hora do batismo oficial, né? Se liga aí. Pré-lavagem, né, galera? Pra quem não tá ligado, a pré-lavagem é um processo importantíssimo no carro. É ele que vai tirar essa sujeira mais sólida. O objetivo desse que eu vi que tá sendo jogado aqui agora é justamente esse. Tirar a primeira sujeira sem esfregar. Se liga só como que agora a sujeira vai ter saído sem nem tirar a proteção. Mais um detalhe importante. O carro vai tá praticamente limpo. Isso é muito bom, porque agora, na hora da desfregação, vai ser muito mais seguro pra gente fazer uma lavagem sem riscar o carro. Agora sim é a hora de esfregar, né, meu padrinho? Ó, se liga só. Muito mais seguro, sem atrito, sem risco. Lembrando que é a segunda espuma, né? A segunda espuma dá. E ó, outra coisa importante. O shampoo é importante que ele tenha uma boa lubrificação. Pra nessa hora aqui, ó, se liga só, a luva deslizar bem e não gerar tanto atrito e acabar arranhando a pintura. A gente usa aqui o Grau, né, da Chateau. Esse shampoo, ele tem justamente essa finalidade. Um bom poder de limpeza. Ele consegue entregar, inclusive, brilho no final da lavagem e ele tem a lubrificação ideal pra não riscar o carro, pra não gerar atrito. Ó. Isso aí. Bom, gente, a cor tá aí. Dispensa comentários. Agora, quem tá me dando uma aula sobre o carro e sobre dirigir o carro, que eu falei que é a minha autoescola, é ele. Nossa senhora, o dia que eu der aula de dirigir, eu tô... Não, você já tá me dando um... Então... Não, de forma alguma. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Até porque a Maria não curte muito também, né? Você não pode mais. A Maria, eu respeito muito e tal. Então é isso. Só precisa comprar bastante pneu pra pôr na traseira, né? Mas tá bom. Galera, seguinte, apesar de ser uma cor maravilhosa, por que que eu tenho um projeto de customização? Eu tô muito na dúvida. Se eu troco de cor, o que que eu vou fazer? Porque esse carro, tem uma história muito maluca nele e tal, que ele foi todo repintado. E a pintura realmente ficou muito bem feita, mano. Se liga só. Olha ali. Tipo, mano, você vê que a pintura ela foi de talento mesmo. Pessoalmente, se vocês vão conseguir ver esse carro em algum evento, em algum lugar que eu tiver, olha esse carro de perto, se eu não tiver customizado ele ainda, ou pintado, enfim. Foi muito bem pintado, porém foi muito mal polido. Olha só como que é importante um trabalho em conjunto. Pintar mal e pule bem, o polimento vai até ajudar, mas vai ficar detalhe. Pule mal e o cara pintar bem, não adianta, ele pintou bem, mas o polidor cagou no negócio, que foi o que aconteceu com esse carro aqui. Se liga só. Manchas como essa nesse carro tá extremamente comum. Olha isso aqui, ó. Ó. Isso aqui é tudo de polimento, gente. O cara puliu o carro errado. Tem vários aqui, tá? Não vou conseguir achar todas aqui, não. Ó, essa aqui, ó. Ela vem daqui até chegar aqui, ó. Aí depois daqui tem mais um pouquinho. Ou seja, a cor desse carro... Olha essa cor, mano. Você é louco, filho. Maravilhosa. Só que eu não consigo conviver com esses detalhes. Ah, igual, mas ninguém vê. Eu tô vendo, irmão. Já é o suficiente, velho. E o dia todo. E o dia todo. Toda hora que você olhar, você vai ver. É, o carro tá perfeito. Você já chega, a primeira coisa que você olha. Aqui, pum. Então, assim, a ideia é essa. Não sei. O que você faria, mano? Você manteria a cor, pintava de novo ou trocava a cor e dane-se? Mano, eu acho que é... Se eu tenho quatro só no Brasil, que tem só três agora. Não dá moral pros caras? Os caras vão ficar felizão. Dá moral. Bom, gostei. Então, o seguinte, quem tem um carro dessa cor, vou dar essa moral aí, mano. Esse aqui tem quatro. O que você vai fazer, só vai ter o cinco. Vai sair, sair. Isso aí, viu? Boa. Boa. Mas, mano, a bicha é bonita a cor, viu? Assim, uma coisa que eu acho que não é legal nessa cor, apesar, tipo, é o Black Cherry, né? Que o Sapori me ensinou... Ele também ensinou o inglês pra pronunciar esse aqui. É muito bonito na luz, mas no escuro parece preto, tá ligado? Então, tipo assim, é uma cor exclusiva e tal, mas eu meio que cago pra essas paradas, tá ligado? Não sou um cara que eu ligo muito pra isso assim e tal. Então, tipo, é uma coisa que não me pega tanto. Pô, é legal. O carro é exclusivo e tal, a cor diferenciada. Principalmente eu, que trabalho com estética, é uma cor muito exclusiva. Mas, mano, é real que não me ganha tanto. Então, eu tenho outro projeto pra esse carro e eu queria saber a opinião de vocês. Deixa esse carro ser um dos quatro únicos no Brasil ou deixa esse carro único no Brasil? Aí é com vocês. Fechou? Deu uma secadinha nele aqui e agora a gente vai passar os pretinhos e dar os acabamentos final. Bom, então estamos aqui às 6h50 da tarde, encaixando melhor. Isso aqui tá faltando as presilhas. W8 performance? Isso, isso, isso. Isso. O rei da marula? Trouxe. Fraquíssimo. Vamos lá, o rapaz do refrigerante chegou aqui pra poder a gente colocar esse parapente. Esse carro, gente, o parapente dele é de plástico, né, velho? Eu acho que o cárter nem fica aqui na real, né? Ele fica aqui embaixo, ó. É o protetor de cárter dele. Não sei. Mas, enfim. Isso aqui tava pegando muito no chão porque tava faltando essas presilhas aqui, ó. Aí nós estamos aqui encaixando pra colocar essa aqui de volta pra ele pegar a menos. Mas o escapamento lá, filho, isso. Olha lá. Tá a mãe do bicho. Pega mesmo. Olha o tutu, isso. Intratório. E agora é hora sagrada, né? que engora o pretinho estalando. Receba, sô. Dá só um tapa. Eu dei um tapa nele aqui, sô. Do nada. Vai. Receba, então, sô. Vamos, mano. Espelhado. Olha isso. Olha isso, gente. Meu Deus. É absurdo, velho. Sério mesmo. Deixa eu mostrar daqui, ó. Outro árvore pra ver. Olha isso, cara. Meu Deus. Parece que invernizou o pneu, velho. Caramba. Olha isso. Olha o reflexo, velho. Olha. Mostra aí, rapazinho. Estalando, né? Aqui em bando pretinho. Estalando. Olha, então. Bom, minha família, então é isso. Esse é o novo mascote, oficialmente. Agora falta, eu acho, que a gente vai precisar fazer uma customização pelo seguinte. Esse carro, pelo que a gente observa, a cor é maravilhosa. Maravilhosa mesmo. Real. Porém, galera, esse carro, olha a cor, velho. Meu Deus do céu. Só que esse carro, meu irmão, reparou bem reparado, né, mano? Fala aí. Verniz. Pecado, pecado. Verniz o quê? Não merece isso, não. Verniz é extremamente macio. Massimo. Extremamente sensível. Quando você tem um carro que é com verniz macio, isso aí normalmente são carros asiáticos, né? Honda, Toyota, enfim. Esses carros com verniz macio, alguns franceses também e tal, ele risca muito fácil, gente. Muito, muito fácil. Então, se você pegar aqui, ó, você vai ver alguns riscos ali. E qual que é o problema desses riscos, galera? No dia a dia, esse risco, ele deixa o carro sem brilho. Aqui não, aqui tá de boa. Esse carro, eu não contei pra vocês, mas esse carro, ele já foi tratado lá na unidade Barão. Então, tipo, mano, é um carro que ainda tá mais de boa. Mas, no dia a dia, esses riscos, eles vão ficar em excesso. E o problema é que esses riscos são responsáveis. Deixa eu ver se eu consigo pegar um risquinho aqui, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Esse risco, hein? Olha lá, ó. Isso ali foi só de uma microfibra que passou. Então, esses riscos, eles são responsáveis pro carro ficar sem brilho. E tá com um brilho animal, absurdo. Mas, no dia a dia, ele pode ficar sem brilho, com aquele aspecto opaco, desvalorizado e tal. E quem é chato com o carro, acaba sofrendo muito com isso. Qual que seria a solução? Beleza, eu posso vitrificar e tal, aplicar um PPF pra preservar a cor original do carro. Mas, como eu mostrei pra vocês, tem muito detalhe aqui que teria que repintar o carro, que eu não vou conseguir conviver com esse detalhe. Olha só. Então, eu tô realmente pensando em fazer esse projeto de customização no carro. Mas, eu quero também, galera. Gente, na moral, eu tô apaixonado com essa cor. Vai ser um pecado. Mas, eu quero mesmo que vocês me sugiram algumas modificações. O que vocês fariam nesse carro? Cor, roda, cor de roda, enfim, aplicava só um PPF, pintava o carro inteiro. Eu quero ouvir sugestões de vocês pra gente, junto, fazer um projeto incrível nesse carro aqui. Fechou? Depois que eu tiver sugestões, aí eu falo o que eu vou fazer nesse carro, o que eu tô pensando em fazer nesse carro. Porque aí eu não tenho nenhum tipo de influência sobre a opinião de vocês. Já é? Então, é isso. Tamo junto. E se você curtiu esse vídeo, já se inscreve no canal. A Mercedes, inclusive, tava lá dentro, né? Nem mostrei ela. Se você curtiu esse vídeo, já se inscreve no canal, sapeca o dedo no like, ativa o sino de notificação pra você ficar por dentro de tudo o que acontece no canal Rabone e Claro, no mundo dos chatos com carro. E eu tô te esperando no Instagram, que ela é dica em tempo real. são os bastidores do canal. Vamos junto. E fui! E aí